Gente olha aqui a vila do Chaves Gente olha isso dentro da casa da bruxa do nada uns piscou Do nada com a mãe que segue de casa E dentro é mais nada E o barril do Chaves Gente olha o barril do Chaves E a casa do seu madruga Olha isso aqui Gente isso aqui Várias fotos olha Testonagem até a dona fotinho A turma inteira o seu madruga Quando o Chaves chegou na vila Tá numa posição muito boa não Tem essa imagem aqui de um episódio Que esqueci o nome Tem uvas de boxe A Chiquinha Vários negócios aqui de times Tem esse calendário E essas coisas aqui Os credos gente Que isso velho Olha a casa da 14 da dona Florinda Olha aqui O nome Oxi O Palmeiras A gente tá indo na América Batendo agora o jogo Do 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 América Mineiro Contra O Palmeiras Olha aí gente Mano agora Tem essa vassoura Essas coisas aqui Olha Tem as falas Dos personagens Muita coisa Então é isso gente Tchau 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 Tchau